Bom, me mandaram essa TikToker aqui, vocês acham que ela é progressista ou conservadora? PT, progressista, prog, progressista, progressista demais, não binária, estalinista, centrista, conservadora, progressista... Tá, progressista tá ganhando, um cara sacou aqui ó, temos um bom observador, conservadora por causa da legenda, sim! Ela não é progressista, ela é uma conservadora cristã e antifeminista, e nós vamos ver quais os seus argumentos para ser contra o feminismo. Porque isso engaja qualquer um, as feministas vão ver, tipo, meu Deus, uma mulher contra o feminismo, preciso ver esse vídeo. Vai ver com raiva? Mas vai ver, vai ver o anunciozinho, vai tá lá engajando. Os moleque que não gostam de feminismo, caralho, vamos ver o que essa menina tá falando, ela tá do nosso lado, temos uma menina que não vai militar no nosso ouvido. Entretenimento, todo mundo gosta, sempre bomba essa merda. Então vamos ver, cara, tô curioso também. Isabel Lisboa, cristianismo, mulheres. Vamos ver o primeiro TikTok dela. Tá, deixa eu botar o fone aqui, senão não vai dar boa. Patriarcado em 60 segundos. Os homens são os que mais morrem por suicídio, são os que mais morrem nos acidentes de trabalho, são os que são empregados nos cargos de profissões mais perigosas, são os que mais morrem no serviço militar e nas guerras. Ao longo de toda a formação da civilização humana, a qual nós chegamos até hoje, tudo que você vê que foi construído, as pontes, as pirâmides, as catedrais, tudo isso que foi construído e levantado por homens. É legal ver isso, cara. Uma mulher que valoriza as coisas que os homens fizeram pra sociedade. Porque hoje em dia a gente é colocado simplesmente como machista, opressor, que mantém um sistema de repressão feminino. Não, caralho, não é assim. Calma, os homens fizeram muito pela sociedade, pela humanidade, pelas mulheres. Nós não somos o demônio. Eu não tô falando que o movimento feminista é só ruim, que só tem besteira. Claro que não. Eu só estou falando que mulheres também tenham consciência que os homens não são monstros. Pode ser, tipo, o mínimo. Igual essa menina tá fazendo. E os homens também se ferram na sociedade. Também tem muitas coisas ruins que assolam o sexo masculino e não assolam tanto o feminino. Nós também se fudemos de diversas maneiras. Só que a gente não fica chorando. Quer dizer, agora tem os MGTOWs, os Red Pills. Agora os homens pegaram essa mania de ficar chorando também. Oh, meu Deus! Ela não quer ficar comigo porque eu não sou o super chedi e sou o pobre. Caralho, que absurdo. Mulheres interesseiras. Agora os homens têm o próprio feminismo. Esses foram os homens que mantiveram a nossa civilização viva. Foram eles que fizeram com que nós continuássemos sobrevivendo. E é muito injusto que as feministas olhem pra tudo isso e chamem a isso de patriarcado e reclamem que os 0,0001% dos homens estão nos cargos de poder. Mas alguém já se perguntou o que esses homens precisaram fazer pra chegarem a esses cargos de poder? Quantas horas da sua vida um político e um CEO precisaram abdicar da sua família e da sua vida privada para ser um político, para ser um CEO? Absolutamente, o patriarcado não é negativo, como as feministas dizem. Claro, tem coisas negativas no patriarcado que as feministas apontam e estão corretas. Eu também não vou ignorar tudo isso. Porra, as mulheres são oprimidas, são desvalorizadas quando entram em empregos. A gente tem noção disso. Mas, todo esse papo, meu Deus, os homens estão nas posições de poder, estão nisso, estão aquilo. Tá, beleza, os homens estão nas maiores posições de poder. Só que a maioria dos homens não está nas posições de poder junto com vocês. Então não adianta você culpar todo o sexo masculino, porque alguns homens são CEOs, alguns homens ganham muito mais que os outros, porque eles são 0,1%. E a maioria dos homens está nas posições mais merdas da sociedade. Só que isso não é falado, né? É ignorado pra caralho. Tá, mas vamos pro próximo aqui. Por que eu não sou feminista? Respondendo bem rapidamente. Porque o feminismo, ele traz uma proposta utópica em que, em algum momento no futuro, o machismo, o sexismo deixará de existir graças ao avanço da agenda feminista. Não é isso que eu tenho visto. Eu tenho visto o contrário. Quanto mais a agenda feminista avança, mais o machismo e mais desvalorizada a mulher se torna. E... Eu acho que o feminismo teve grandes avanços na questão do assédio sexual. As pessoas começaram a punir muito mais isso. Pararam de normalizar o chefe dando um tapa na bunda da secretária. Ou os homens desmerecerem as mulheres como menos capazes. Esse tipo de coisa, eu acho que o feminismo tem um avanço. Só que quando ele se radicaliza, ele cria homens radicalmente contra o feminismo que começam a ser machistas com orgulho. Então tem que cuidar como que o movimento acontece. Senão ele acaba gerando coisas negativas pra sociedade. Segundo ponto. Eu não acredito que absolutamente nenhuma forma de poder político, nenhum sistema político, nenhuma abordagem social, sociológica, irá trazer a salvação e o fim da maldade humana. Porque esta é inerente ao homem. O homem está inclinado a fazer o mal se ele assim quiser. Isso independentemente de estudo, de poder aquisitivo, de cor de pele, de nada. Essa é a principal razão de por que eu não sou feminista. O feminismo, ele deu mais atenção pras pautas ligadas às mulheres do que a sociedade dava dentro das outras ideologias. Por exemplo, dentro do liberalismo, do conservadorismo, tem várias coisas que valorizam as mulheres. Só que o feminismo só fala das mulheres. Então dá uma atenção superior pra essa parte da sociedade que precisava de atenção em certos momentos. Por isso que ganhou tantas adeptas. Só que tem as partes ruins, é claro, que eu já tô cansado de explicar aqui na porra do canal. Vamos pro próximo. Será que ser mulher é uma construção social? Em 1949... Tipo, ó, como ela tá falando contra o feminismo pra caralho, eu tô dando aqui alguns pontos a favor pra dar aquela balanceada, assim, pra gente não se alienar dentro de uma posição somente. Será que ser mulher é uma construção social? Em 1949, a Simone de Beauvoir publicou seu livro, seu célebre livro, O Segundo Sexo. E nele, ela descreveu, claramente, ninguém nasce mulher, mas torna-se mulher. Até hoje, essa frase é super conhecida entre as feministas e entre as pessoas que não são feministas também. E após a Simone, muitas outras autoras vieram e repetiram e desenvolveram essa teoria. No sentido de que, desde quando nós nascemos, ao sermos chamados de meninas, ao vestirmos-nos de rosa, a estimular brincadeiras infantis, onde a menina toma conta da cozinha, com fogão, com imitações de cozinha, onde a menina recebe ali no seu imaginário histórias e contos que estimulam o desejo dentro dela de se casar, de se curvar, a instituição do casamento, desde esse processo, desde que nós nascemos, até a nossa vida adulta. E é justamente por isso que nós nos comportamos como nos comportamos. Então, tudo aquilo que nós conhecemos como feminilidade, aquele comportamento feminino, é, na verdade, uma imposição social ou um estereótipo de gênero. Mas será que essa teoria, será que essa abordagem feminista se confirma na ciência, na biologia? Ela acha que tudo foi inventado, então. As pessoas, caralho, vamos definir como é uma mulher e a sociedade começou a impor. Eu acho que não, eu acho que isso surgiu naturalmente porque fazia sentido em muitas épocas e organizações sociais. Não foi por acaso. Do nada as mulheres são como elas são. Se você pegar diferentes civilizações que cresceram separadas no mundo, as mulheres têm feminilidade em ambas. Então, porra, todas as sociedades se desenvolveram dessa forma por imposição social? Não, me parece algo que faz sentido dentro da natureza das coisas. O professor de psicologia Richard Lippa resolveu responder a essa pergunta. Então, ele investigou em mais de 50 países em parceria com o BBC. No total, foram 53 países com mais de 200 mil entrevistados, desde Arábia Saudita até Noruega. Caralho, o cara se empenhou mesmo em refutar essa porra. E o que ele constatou foi o seguinte. Nos países que são popularmente conhecidos como países onde há uma maior igualdade de gênero, como, por exemplo, na Noruega, a quantidade de pessoas que são engenheiras do sexo feminino é de somente 10% do total de engenheiros. Já no caso de enfermagem, por exemplo, somente 10% das enfermeiras lá são homens. Ou seja, nos países em que há uma menor pressão social, em que há uma menor quantidade de preconceito, em que a igualdade de gênero já se desenvolveu de tal maneira que as mulheres não enfrentam nenhum tipo de preconceito se elas quiserem desempenhar um cargo... Ou seja, as mulheres livremente escolhem por essas profissões que se encaixam melhor nos padrões de feminilidade. Eu acredito nisso, cara. São diversas características corporais, hormonais, fisiológicas, naturais, que predeterminam mulheres para certas áreas e costumes e homens para certas áreas e costumes. Caralho, não é por acaso. Aceitem. Homens e mulheres são diferentes. Todo indivíduo vai ser diferente entre si, mas existem dois grupos, homens e mulheres, que são fisiologicamente diferentes e nunca vão ser iguais, e não devem ser iguais. E não adianta criar eles como iguais. Porque, caralho, será que nenhuma sociedade humana foram as mulheres que foram as guerreiras e os homens que ficaram em casa cuidando dos filhos? Imagina as guerreiras grávidas lá e os homens fortes em casa, assim, lavando o pratinho, assim. Porra, essa sociedade ia perder a guerra. Não faz sentido. É uma ideia burra. Não existe igualdade. Não existe inversão de gênero. Faz sentido que os homens sejam de tal forma e as mulheres de tal forma. Claro, você vive a sua vida como quiser. Se você quiser trocar de gênero, se você quiser ser uma exceção, você faz o que você quiser, cara. Só que, em dadas sociedades, as pessoas iam para o que fazia sentido, porque era mais fácil, porque funcionava melhor e por isso que a humanidade é assim. Não adianta lutar contra isso. Cargo mais popularmente conhecido como masculino. Ainda assim, as mulheres estão até numa quantidade maior do que países... Ah, eu vou dar uma voltadinha aqui, porque a gente perdeu o contexto do raciocínio. ...gênero, como, por exemplo, na Noruega, há quantidade de estados, desde Arábia Saudita até Noruega, e o que ele constatou foi o seguinte, nos países que são popularmente conhecidos como países onde há uma maior igualdade de gênero, como, por exemplo, na Noruega, a quantidade de pessoas que são engenheiras do sexo feminino é de somente 10% do total de engenheiros. Já no caso de enfermagem, por exemplo, somente 10% dos enfermeiros lá são homens. Ou seja, nos países em que há uma menor pressão social, em que há uma menor quantidade de preconceito, em que a igualdade de gênero já se desenvolveu de tal maneira que as mulheres não enfrentam nenhum tipo de preconceito se elas quiserem desempenhar um cargo mais popularmente conhecido como masculino, ainda assim, as mulheres estão até numa quantidade maior do que países em desenvolvimento optando por cargos mais femininos. Ora, se há uma construção social e se a gente tira esse elemento, esse fator da pressão social ou de uma opressão da sociedade e ainda assim as mulheres continuam optando pelas mesmas coisas que elas optavam 200 anos atrás, será que de fato a culpa disso é da sociedade? Ou será que não existe dentro de nós um desejo para aquilo que é mais humano? Por cuidar de pessoas e não de coisas? Por cuidar de pessoas, de seres humanos e não de teorias? E não de desenvolver teorias filosóficas? Cara, as mulheres fazem a gestação das crianças e depois elas são naturalmente mais inclinadas a terem mais cuidado com o bebê, amamentar e etc. Então, sei lá, a ciência, a evolução deve ter dado mais aptidão para lidar com os seres humanos para elas. Faz total sentido na minha cabeça. do que o homem que não passa por esse processo. Ai, mas é machismo, caralho! Não fui eu que inventei isso. Não fui eu que não coloquei um útero dentro do meu corpo. As coisas são assim. Não tem o que fazer. Você admite isso ou você luta contra isso e cai numa racionalidade. Escolha. Já escolheram. Criar, enfim, desenvolver mecânicas ou sistemas ou numa área elétrica como são áreas que normalmente interessam mais aos homens. Será que não existe dentro de nós um maior desejo por aquilo que é subjetivo ao invés daquilo que é objetivo como a maior parte dos homens acaba por preferir? Beleza, gostei disso aqui. Gostei, ótima explicação. Vamos para o próximo Tik Tok. Eu sou católica, não sou feminista e a minha opinião você precisa respeitar. Eu sou católica, não sou feminista e a minha opinião eu tenho que calar. Eu sou católica, não sou feminista e todas as mulheres eu quero matar. Eu sou católica, não sou feminista e diante de todos os homens irei me corrovar. O que os miguitós entendem. Eu sou católica, não sou feminista e todos os heredos na fogueira irei jogar. Eu sou católica, não sou feminista e a minha opinião você precisa respeitar. Eu sou católica... Ah, beleza. É isso, né? Tipo, os homens veem uma mulher que não é feminista e eles falam vai, lute ao nosso lado. Lute ao nosso lado da nova inquisição feminista. Carta aberta a todas as feministas. Eu sei. Provavelmente você conheceu o pior dos homens. Provavelmente você não teve o privilégio de conhecer um bom pai. Um pai amoroso e cuidadoso. Provavelmente você não conheceu nenhum homem verdadeiramente bom que lhe tratasse como... Às vezes o pai da menina era legal só que daí ele mimava ela demais e daí ela tá cagando pra ele não sabe dar valor pra nada. Ela começa a odiar homens mesmo tendo um pai legal isso pode acontecer. Mas beleza eu não vou ficar interrompendo aqui essa carta aberta porque tá mó num clima assim pá tenso eu falo merda no meio eu acabo com a graça. Você merece. A partir daí a conclusão lógica é de que o problema só pode estar com todos os homens e tudo que os homens dominam. O suposto patriarcado, a religião, a família tradicional. é isso que surge então uma suposta solução para todos esses problemas. E se as mulheres passassem agora a dominar os lugares que antes os homens dominaram por tanto tempo? E se as mulheres fossem sacerdotisas? Fossem a maioria entre as políticas? Fossem a maioria entre as cientistas? Será que tudo não seria diferente? se as mulheres passassem a dominar em absolutamente todas as áreas e esferas da sociedade? Será que os abusos e assédios que acontecem nas ruas deixariam de acontecer? E eu sei que você olha para essas mulheres antifeministas e pensa meu Deus, em que realidade essas mulheres vivem? Será que elas não enxergam o mesmo problema que eu enxergo? Será que elas não enxergam? É bom que exista uma certa representatividade feminina dentro da política para que as demandas de mais da metade da sociedade sejam atendidas pelas mulheres que estão lá. Então tipo, faz sentido alguns argumentos que elas falam. Inclusive, cara, o feminismo acaba tirando muitas responsabilidades do homem. Hoje em dia ele já não tem a obrigação de pagar a conta. As tarefas da casa são divididas com a mulher, mas as contas da casa também. Então os homens não precisam mais sustentar as mulheres nesse novo século. Então o feminismo ao mesmo tempo que ele deu direitos para as mulheres ou respeito, ele também deu muitas responsabilidades. Então os homens foram ajudados por diversas pautas feministas, por mais que pareça que não, velho. Tipo aquele negócio do Caio Castro lá, ele falou, não, porra, como assim eu vou pagar a conta para a mulher? Muitas feministas ficaram putas, meu Deus, eu gasto com maquiagem, tentaram fazer um contorno argumentativo absurdamente grande, mas a verdade é, sim, ele não precisa mais pagar a porra da conta porque é isso, as mulheres são independentes, elas agora têm que trabalhar. Antigamente, porra, como assim, uma mulher trabalhar era vista como caralho? A mulher trabalha e cuida da casa, meu Deus, que impressionante. Hoje em dia, uma mulher que não trabalha, as mulheres já ficam, hum, ela não trabalha, a sociedade já fica, meu Deus, vai depender de homem, não trabalha. Então, cara, tipo, dividiu muito as responsabilidades da sociedade. Enxergam a minha realidade? Acredite, muitas delas enxergam. Muitas delas até viveram a mesma realidade que a sua. Muitas delas sofreram como aos homens, como você sofreu ou sofre. A diferença é que nós, e aqui eu falo por mim, porque antifeministas existem várias de várias crenças e, enfim. É engraçado a pessoa se declarar como antifeminista, né? Não só como alguém que não concorda com algumas coisas do feminismo e tem uma opinião, tipo, criou-se meio que um movimento chamado de antifeminista para combater as partes maléficas do feminismo que atrapalham a sociedade. Caralho, que loucura. Todo movimento que surge, surge também um movimento para conter excessos desse outro movimento. A sociedade é incrível, né, cara? Tipo, existe a direita, existe a esquerda. Polariza para um lado, radicaliza para um lado, que era intervenção militar e que era incomunismo. É sempre essa parada, assim. Tipo, se não existisse isso, um lado dominaria a sociedade e seria um absurdo do caralho. Então, é bizarro como as coisas acontecem. Coisas que eu já ouvi por não ser feminista. Você é burra, ignorante, capitã do mato, alienada. fascista. Nasce caralho. Você deveria ser blá 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 para entender a importância do feminismo. Nunca foi sobre a liberdade, sempre foi sobre condicionamento. Então, cara, existe muito homem babaca e existe muita mulher revoltada com isso que se une ao feminismo para combater babaquices masculinas. Só que aí começam a surgir outras mulheres e a surfar dentro do movimento feminista e a querer só aumentar que todos os homens são os merdas e criar um fascismo feminista. Criar um movimento que ela começa a liderar e daí as pessoas se identificam dentro dele e começam a ser manipuladas. É isso. Acontece com todas as ideologias. Todas as ideologias são contaminadas por pessoas ruins que usam propósitos bons, necessários e coerentes para enfiar outros propósitos ruins e maléficos que vão contaminar a sociedade. Essa é a minha opinião.